Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like, porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Eu sei que nesse exato momento você está amaciando uma linguiça com o seu popote, e não tem problema. O apelido do Samir fez aniversário dia 4 de setembro, o anopólico do Levi, o que você acha do filme do Matanza? Cara, eu nunca curti o Matanza, velho. A pedido dele mesmo, ele fez aniversário dia 6 de setembro, o anopólico daquela voz, amigo. Matanza é uma banda que pra mim nunca... Tanto faz. Deixa eu ver aqui. Bora, filho, carrega. Isso, o anopólico do Felipe Irocudo, o apelido dele mesmo. Tem um traje no Batman Arkham Knight que está de graça. O traje do filme 2008 do Cavaleiro das Trevas. É só baixar, velho, amigo. É isso aí, né? O anopólico do Reinaldo Leandro pretende gravar a jogatilha do Monster Hunter World. Não, não curto muito Monster Hunter, velho. O anopólico do Saitama, o Sombra, do Lucas Araújo. Essa vez eu... Recentemente fiquei com uma amiga minha na festa depois de 6 anos e estava um pouco bêbado e me declarei pra ela. Daí ela me disse que também gostava de mim. Mas depois ela se afastou. E a gente está sem falar. O que eu faço? O apelido do Lucas Araújo. Amigo, o que você pode fazer? Se ela se afastou, fodeu, né? Tentar agar contato. Se ela não quiser, é aquela coisa. Punheta, solidão e cachaça pra dentro. Depois achou outra pessoa. Anopólico do Matheus Araújo, amigo. Que agora vai produzir filmes do urso no campo do barão com o nego Maicon. Que adora meter no Araújo. Brigadeiro e anopólico da galera tudo com força. É isso aí, amigo. Start. Optiones, né? Tem que jogar no hardware, vocês querem, né? Botão config. Pigsons, eu não sei qual botão é, qual botão é aqui. Cadê? Pula no... Não, amigo. Tem que pular no ar. Pera aí. Ah, viado. É porque eu confundi. Agora que eu entendi. Ah. Isso. Dash no bola, exatamente. Giga ataque. Booster. Tá bom, deixa aí, né? Por quê? Não tô entendendo, não. Foda-se. Depois a gente vê o bagulho ali, né? Calma, porra. Vocês já tão falando mal de mim aí, velho? Não fiz nada. Jogar com o Mega Man, porra. Jogar com o Mega Man. Jogar com o retardado. Jogar com o filho da puta. Calma, porra. Se der merda, a gente volta. A gente tem opção de voltar. Entendeu? O cara, esses caras não conseguem. É, ninguém me ajuda, não. Os caras tão aqui só pra me xingar mesmo, Wallace. Tomar no cu, não tem legenda, não. Ninguém quer saber da história, não. A gente quer saber da jogatina. Bora brigar. Maverick! Bora! Bora, meu irmão. Isso aí é sem conversa. É loucura. Nesse Mega Man você pode matar sua filha no final? Vocês ainda não superaram isso, né, velho? É isso aqui mesmo, pô. Ele não se abaixa nesse não, viu? Ele não se abaixa não, viu? Vocês mentiram pra mim, velho. O Poucava jogou bomba. Tô tranquilo aqui, velho. Calma. Tá tranquilo. Aqui, meu irmão, eu tô até ficando meio diferente porque a tela tá toda esticada. Aí, tipo, tem um boss aqui. Ele não se abaixa não, porra. É o C5 que se abaixa. Correria, viado. Correria, correria mesmo. O jacaré tá doido ali, velho. O jacaré tá zoeiro. É isso aí, ó. Quebra a porta. Bora, Mega Man. Fudeu. Esse cavaleiro já morreu. Já morreu. Aqui, tamo zoeiro. Picholeiro do amor aqui. Opa. Bora, viado. Bora, viado. Para não, para não. Para pra nada. Eu tô achando que meu bastão tá meio tranquilo, velho. Bicho, esse pra mim é o melhor Mega Man. Cara, eu joguei o X5, né? Eu lembro dele, né? Você é jogador da primeira unidade. Isso é muito bom, né? Cara, é foda. Eu tentar traduzir em inglês o bagulho não dá. Eu não vou nem ler a história, né? Porque ninguém quer saber do bagulho. Todo mundo já sabe. Então, eu tô aqui. Porque, na verdade, eu nunca entendi a história do Mega Man, pra ser sincero, né, velho? Eu só sei que o negócio tá acontecendo. Ele quer ver a parte do bagulho. Se fosse em português, eu até dublava. Mas como não é, foda-se. O Mega Man até morreu ou vai pro outro jogatinho depois? Não, vamos fazer os dois vídeos aí. O que? Isso já foi... Completamente destruído. Eles foram inocentes, gente. Eu não esqueço disso. O que? O caba já chega a zoeira aqui, velho? Deixa eu ver se o cara sair e voltar. Os caras voltam de novo. Volta? Aqui é a mesma... A viadagem é a mesma coisa. Não mudou nada. Opa, tem... Ah, não vou lá dentro esse aqui. Vou pegar esse aqui, não. É isso aqui. Viu aí, velho? A faculdade é foda, velho. Como o cara sabe... Como o cara sabe jogar videogame, o cara é diferenciado. Eu acho que... Será que ali em cima tem algum poder? Lembrem-se. Lembrem-se de um detalhe. Eu não quero pegar os Power Up. Não precisa dizer... Ah, tem o Power Up ali. Faz aquilo que eu vou pegar se eu quiser. Se eu aparecer lá sem querer, aí eu vou. Mas se não, eu não vou não. Entenderam? Não fico reclamando. Ih, eu pego o poder. Eu pego o poder. Ei! Os cabras estão andando aqui, velho. Caralho, peraí, pô. Os caras estão zoeiros. Vai-se embora. A face está quebrando, velho. Tem um negócio aqui, né? É não. É desgraça, é desgraça. É poder? Ei! Eu peguei o quê? Eu peguei o quê ali? Eu peguei uma vida, não foi? Eu peguei uma vida, né, velho? Fala pra mim. Eu peguei o som do carregado. Eu peguei uma vida, não foi? Eu não sei, não. Eu não sei, eu tô por fora. Eu peguei uma vida, não foi? Ninguém me diz, né, velho? Ninguém me diz. Você só me chama de burro, né, velho? Só o organo que me dá boa noite, filho da puta. Opa! É aí, porra, aí o cara dá o F1. Qual é o que salva? Qual é o que salva e o que libera? É isso mesmo, é F1 salva. Foi life. Ah, entendi, foi life. Foi... Beleza, tá tranquilo. Nada disso, bato três. É só bater, né, velho? Que o bicho morre. Vai ter que bater na cara dele, né, velho? Ele é que nem puta, né? Apanha na cara. Esse aqui é o boy, velho? Esse aqui é menino, porra! É menino, é menino! Manda 10, desce! Manda 10! Manda 10 dessa puta! Manda 10! Acabou! Você não tá ligado que... Quando o homem que faz faculdade vem jogar videogame, tá zoeiro, porra? O que salva a memoria card. Foi sem querer. Desculpa aí, Camato. Então vamos na memoria card, então. O que é você? O que é você? Eu sou o colonel da... Reply forces. O que é você? O que você está falando? Eu só vim para salvar minha irmã. O que é você? O que é você? O que é você? O que é você? I want you to disarm and... Follow me back to the... Age King. Never. You are asking me. Soldiers! Pô, vai tomar no cu. É muito ruim o cara ali parado. Vai se fuder. O cara pronto. Ó, vamos, vamos, vamos fingir o que é... Vamos fingir aqui o seguinte. O cara queria salvar a irmã dele. Beleza. Queria salvar a irmã dele. Vamos morrer. A gente vai criar a nossa própria história do Mega Man. O Mega Man agora, quem cria sou eu. Vamos salvar. Salvar. Meio brincado em um. Aqui, ó. Pronto. Beleza. Tranquilo. O cara queria o quê? O cara queria salvar a irmã dele e achou o Mega Man. O que é que o Mega Man queria? O Mega Man queria comer a irmã dele. Simples. Pronto, acabou. Ninguém precisa ver o que aconteceu, não. Porque todo mundo já viu essa porra aqui, já. Menos eu. E eu não me interesso não, porque ele tá baixo, tem que se tirar, é muito complicado. Ó, o Godinho. Chegou o Godinho, é foda, é lindo pra caralho. Vem cá. Me dá um cheeseburger. Eu tô com fome. Porra, cara. Eu tô aqui a meia hora esperando. Nada disso, Alex Dias. Conclusions here. Cara, como é que a gente pula esse cantinho tudinho aqui? Não pula não? Tem que conversar, velho. Pronto, pega o Jungle Boy, o Jungle Peep. É isso aí, meu irmão. Meu irmão, eu quero saber de ninguém, não. Eu quero saber do bagulho acontecer. Esse é o Mzinho Amarelo. Eu gosto de você também, Martin Neves. Por que todo personagem que esse imbecil duplo parece um veado? Cara, sim, foi um filter. Eu acho do caralho, Jalim. Porém, tem que ter uma maneira de a gente jogar online, né, velho? Se a gente não conseguir jogar online, vai ser foda. Porque, porra, eu gostava de jogar com a velha. Vamos pegar de sequência aqui. Sequência. Não tem negócio, não. Eu gostava de jogar com a velha, velho. Não, tranquilo, Diego. E o tutorial é o negócio que a gente faz aqui. Vamos jogar com a velha, pô. A velha correndo lá com as varizes nas pernas. Dando um tiro, jogando um granada. Era doideira pra caralho, velho. E aí? Pegar uma brisa aqui, né, velho? Então tranquilo, Diego. Aqui é lugar da selva, velho. Eu tô tranquilo. Na selva... Eita, porra. Acabou? Esse bicho aqui é doido, velho. Será que tem alguma coisa aqui? Tem. Tem uma parte de alguma arma aqui? Tem não. Porra nenhuma. Caralho, filho da puta. Por que os caras dizem que ele se abaixa? Ele não se abaixa não. Esse viado não, porra. Agora fudeu. Tem caminho pra cá, velho. Eu acho que eu perdi... Eu acho que eu perdi umas partes de alguma arma. Perdi. Eu perdi, eu sabia. Era ali. Só que eu fui pro outro canto. Era ali, né, velho? Era uma parte ali, né? Eu pensei que... Que aqui tinha um bagulho, velho. Abaixando esse filho da puta, não. O negócio dele é... É levar pancada mesmo. Caralho, esse bagulho que limpa a casa é foda, porra. Não para não, né, velho? Pera aí. Porra, meu. O jogo trava quando ele pega... Quando ele pega um HP, né, velho? É um caralho, né? Eu perdi uma parte de arma e isso é besteira, porra. Quem liga pra arma arma é o caralho. Arma sou eu. No mundo. Bora, Mega Man. Tu sou ex-homem. Aqui, ó. Aqui eu consigo, né? Aqui. 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 Rapaz, esqueci que os caras voltam, viado. Morre. Morre não, morreu. Rapaz, eu quero ver nas entrelinhas aqui nessa fase. Se vai ter alguma doideira, velho. Vai não. Filho da puta, tira com o sovaco, meu irmão. Acabou. Tranquilo. A caverna. Acabou entrando. Não, o Mega Man é meu parceiro, jurema. Tu não tá ligado? É, exatamente, Lucas. Ah, mas sou eu. Eu sou o mundo. Ai, anaja. Tenho duas vidas. Eu queria mais vida aqui. Foda que o poder dele é meio... O poder dele é meio puta, né, velho? Caralho. A cobra não para não, viado. Filha da puta. Isso, aranha. Vai tomar no cu. Caralho, tem uma cobra tababunicada, viado. Ei! Puta porra! A cobra tá balangando ali, viado. Calma. Ninguém me dá a capdil. Eu vou pular zoeiro, meu irmão. Quero nem saber. Eu vou chegar logo no board area aqui. Que é buninho da galera. Já vamos chegar cabulístico, hein? Chegar cabulístico, hein? Tem que chegar... Homem! Só chega de uma vez, meu irmão. Chega lá, toca o terror e... É, não tem coisa nada não. Ali é só... Tem que vir pra cá. Calma, calma, calma. Olha aí. O que é boss fight? Tem um brinde desse aqui e é boss fight. Uma porra, mas vem logo a porra da aranha. Vai tomar no cu. Pensei que a cobra ia sair dali. Pera aí, meu irmão. A cobra que é só uma porra. Que lugar de cor não é esse? Tem uma ampulheta ali. Aquela porra falquei, velho. Tem um negócio ali embaixo, velho. Porra, pera aí, velho. Essa porra dessa aranha aí o tempo todinho. Isso, mata a cobra. Como é que eu vou passar aqui? Isso, mata a aranha. Caralho! Porra! O que foi o cara que inventou isso aqui, velho? Que atividade do caralho! O que é que é isso aqui? É HP mesmo. É HP cheio. É todo mundo de loucura. Porra, vai tomar no cu. A porra não quebrou não, velho? Porra, até os caras estão jogando até isso aqui, velho. Cadê o boss? Olha o boss aqui. O boss aqui é felicidade, meu irmão. Agora, tá ligado, né? Que agora é onde entra a partinha onde eu estudei, né? Mega Man quer comer cu ou a buceta da irmã. Seja específico, ele quer comer os dois jogando. Ele quer botar pra quebrar. Fiquei sabendo que você quer comer o irmão do capital. Não deixarei você passar por aqui com a sua rola cibernética, Mega Man. Irei botar pra quebrar. E fuder você antes que você foda a menina. Ei, amigo! Porra, quem é esse cara? Pode mandar 10 aí. Manda 10. Pode mandar 15. Caralho, eu tô morrendo já, velho. Porra. Caralho, eu tô morrendo já? Porra, pera aí, meu irmão. O bagulho tira 200 de HP meu? Rapaz, é lindo, né, velho? É do caralho, né, viado? Calma, calma. Calma que eles tamo aqui, porra. Tu não tá ligado? Eu só vou dar serviço e dar no boss porque o bagulho aqui é doido. Pra não ter que ficar voltando e perdendo vida. Porque eu sou maluco, tá ligado? Seja verdadeira, se eu não tenho, não. O plot agora, o plot do Mega Man já sabem, né? O Mega Man, ele é o cara que quer comer a irmã do Capitão. Foi linda, essa foi linda. Sai daí, viado! Foda que a rede, o cara não tira não, né? O cara tem que debrar a rede mesmo, né? Calma, tem que debrar a porra da rede, né, velho? Foda, essa rede aí tá foda. Tá parecendo mais aquela novela lá da Cacamila Pitanga. Jogar com o meu transor com o pescador, porra. Ei, rapaz! Oxi. O cara repeliu minha putaria, viado. Ei! Tieta? Não era Tieta não, viado. Não era Tieta não. Não era outra coisa. Love of Julieta and Romeo. Equal you're mine, ok? Porra, não pegou o Mega Man, acerto. Pelo menos não tira aí o Mega Man, abaixa, porra. Já sei 15 não, só um tá valendo. Não, não. Mega Man, é pra pular sozinho, né? É pra bater no cabanão, filho da puta. Porra, ele soltou essa merda. Não pode soltar não, viado. Rapaz, não pega não, velho. Nada pega no rapaz, né, velho? O rapaz ali é meio... O cabo é gordo e nunca... E não é acertado pelos meus tiros. Filho da puta, velho. Caralho! Porra, porra, pera aí, sai baixa o Mega Man, sai baixa, porra! Porra, aí é foda, né? Eu tenho meio e meio milímetro pra andar aqui. Filho da puta jogando no rede. Rapaz, velho. Tá lindo, caralho. Essa deu merda, hein? Essa eu acho que vai dar merda, hein? Essa eu acho que vai ser cabulístico. Já tô com... Já tô com meio HP já, velho. Tô fodido. Tô com meio HP, já tô fraquejado. Mega Man apoiou, não foi? Ele apoiou. Pode falar. Não se abaixa em pé, ação. Tô ligado? Essa merda. Filho da puta, é um robô que não se abaixa. Não fizeram joelho nessa porra, não? Como é que ele anda, esse viado? Olha só. Olha o passinho dele. Olha ele andando. Ele tem joelho, porra. Tem, cara. Ele tem dobra no joelho. Por que ele não se abaixa, filho de rapariga? Porra, peraí, ô Mega Man. Mostrar melhor no... Quando era o quadradinho, velho. Caralho, eu vou morrer de novo, pô. Vai se fuder, velho. É porque é ruim você controlar duas coisas ao mesmo tempo. Eu jogo ele pulando e ele... Dando o dash. O que é que é que é? O que é isso? O que é isso? E aí, amigo! E agora? Filha da puta Eu não consigo passar nessas redes aí, velho Matei, pra tomar no cu, porra Respeita aí um cara diferente Respeita aí um homem Ninguém respeita um homem não, né, velho Os caras são puta Mega Mexica tá cansado, velho Olha a carinha dele ali, ó Ai, cara Quase que eu não comi a bicha, hein Vamos lá pro nosso plot Tá na hora o nosso plot, né, velho Vamos lá Vamos lá Let me save Continue E aí, agora não tá com a linha, né, amigo Mas no próximo vídeo, aquele velho brinquedo Velha brasa, mesmo com potência Fui Porra, começamos mais um drama de vida da paixão Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira Se não gostou, pau no seu cu Baixe aí a nossa extensão do Chrome Assim você fica notificado na moral Siga esse retardado na Twitch pra ficar ligado nessa porra Todo dia ele tá fazendo live Espero que esse randa e ele se foda Fodam-se